Salve meus amigos, beleza? Daqui a pouco eu vou dar uma explicação melhor porque eu tô tão bonitão assim careca pra vocês Mas eu quero falar a respeito disso daqui, dá uma olhada Imagina você pagar, você lembra que antes a gente tinha tarifa base, a Uber tá fazendo uma mudança agora pagando taxa de deslocamento Ou seja, você ganhar pra ir buscar o passageiro e agora surgiu isso daí que a gente estaria pagando pra buscar o passageiro Eu não consigo explicar como isso possa ser mais absurdo, né? Além da gente estar gastando pra ir buscar o passageiro ainda ser descontado de nós isso daí E eu fiquei um pouco incrédulo a respeito disso e busquei informações, busquei entender, busquei saber como que funciona isso tudo pra poder trazer esse vídeo pra vocês Tanto é que eu postei isso daqui no meu Instagram querendo saber aqueles motoristas que estavam recebendo taxas negativas Ou seja, estavam pagando pra buscar os passageiros pra que eu possa ter um contato com eles, pra que eles possam entrar em contato com a Uber e etc Porque o meu sistema é o novo e no sistema novo, eu quero até mostrar pra vocês aqui em detalhe A gente não consegue nem verificar se tá acontecendo esse tipo de absurdo Então é sobre isso que eu quero falar, sobre a passagem negativa Falar se você realmente tá tomando prejuízo ou se isso é erro, demorou? Olá, pra você que não me conhece, meu nome é Ian Rocha, eu sou motorista de aplicativos desde 2016 E tô careca porque eu cansei daqueles cabelos esquisitos e tá fazendo muito calor E falei, fiquei bonitão, né? Fiquei bossa nenhuma, mas é a vida, né? Fazer o quê? Tô curtindo ficar careca Então vamos lá, primeiramente, quando eu postei esse print aqui pedindo as pessoas que me mandassem Quem tava recebendo tarifa negativa, eu fiquei surpreso porque em questão de uma hora Eu já tinha recebido mais de 200 prints de todo o Brasil a respeito disso Então é a nível nacional que aconteceu isso e eu tava incrédulo Eu tô assim, não é possível que isso, que a Uber esteja fazendo uma coisa dessa Isso ultrapassa os limites do absurdo e comecei a buscar e entender antes de trazer esse conteúdo pra vocês E com, se eu não me engano, foram seis pessoas que eu consegui contato com a Uber E eles mandaram algumas respostas e tal e a Uber... E é difícil lidar com o suporte da Uber, vocês já repararam que às vezes você não recebe por uma viagem Principalmente antigamente você mandava mensagem pro suporte e aí uma pessoa falava Não, tá certo! Ou dava um erro, cobrava menos, aí a primeira resposta do suporte é tá certo Aí você manda de novo e ele, ah, realmente, tá errado e corrige Tava acontecendo isso e numa dessas respostas, com quatro motoristas que insistiram a pedir o meu A Uber informou que se tratava de um erro e que os valores recebidos não estavam defasados Tem até uma coisa esquisita, eu vou colocar aqui do lado, explicando detalhadamente Aqui no Brasil já acontecem, se eu não me engano, três formas de cobrança De mostrar essa cobrança A primeira é a tarifa base, que geralmente gira em torno de 1,50 Pra aquelas pessoas que ainda não estão recebendo pra buscar o passageiro Tem lugares que vai variar essa tarifa base, mas é um preço fixo que você vai em detalhamento e consegue ver A segunda forma é aquela taxa de deslocamento, que ela varia de 50 centavos ao infinito Mas a gente sabe que na grande maioria fica ali dentro de 50 centavos Se não tiver mostrando nada na sua tela quando você vai buscar o passageiro É porque são os 50 centavos, ou seja, de modo geral, a gente perdeu 1 real em relação àqueles 1,50 Em relação àqueles 1,50 E agora surgiu esse valor negativo e aparecem esses dois extratos que eu não sabia nem detalhar e tal E a Uber explicou que se trata de um erro Mas se você somar sua quilometragem, a distância, o tempo e tal E esse valor de deslocamento entraria na soma total, ela não seria negativa, seria positiva Então se trata apenas de um erro, ok? Aí entrou o terceiro caso, que é o meu caso, que me deixou bastante encucado Eu vou gravar a tela do meu celular aqui para mostrar para vocês Porque eu fiz um vídeo a respeito da Uber, vou deixar aqui no card para vocês Sobre esse novo sistema de chamadas da Uber na prática Que é o que ele mostra a distância, o tempo que você vai demorar na corrida e quanto você vai receber Só que em um prejuízo disso, que é o maior prejuízo de todos Acontece o que está acontecendo aqui na minha tela Veja bem, vou colocar aqui do lado, eu vou entrar nessa corrida aqui de R$24,71 com dinâmico, ok? Vamos lá clicar nela Olha onde está o absurdo que eu falo Repara bem, mesmo essas pessoas que receberam valores negativos Menos 20, menos 90 centavos e etc Apesar de ter sido um erro de acordo com a Uber que elas receberam normal Elas puderam conferir Veja o meu caso, com esse novo sistema onde você sabe o valor da corrida, tempo e distância Eles ocultaram a informação Cara, para mim, eu já falei isso naquele vídeo Uma das formas mais desleais de se passar a perna em alguém é você omitir informação E nós não somos empregados da Uber Então ela tem que prestar conta do que ela está nos pagando Então ela tem que prestar essas contas Então vamos lá, R$24,71 Aí está aqui que eu recebi R$43,60 em dinheiro Porque eu lembro que nessa corrida tinha um outro Lá o cara estava devendo mais de R$20,00 e tal Então tem aqui a primeira setinha para a gente poder ver alguma informação Algum detalhe aqui, né? Então, valor Continuou R$24,71 Então vamos ver nessa outra setinha aqui Deve ter algum detalhe Aquele detalhe que mostra o preço base ou a distância Até o passageiro, quanto que você recebeu Tarifa base ou a distância Falar o valor do quilômetro Quantos quilômetros você rodou Do tempo Quanto tempo você rodou Essas informações todas Vão nesse outro aqui Deve estar aqui Ó, dinheiro recebido R$43,00 Saldo da viagem R$18,89 Tem um outro aqui, ó Mais informações Deve estar aqui Cadê essas informações? Não entendo por que a Uber não está nos mostrando Preço do usuário R$25,56 Por causa da promoção que ela deu para o passageiro Ué, acabou a tela Cadê o resto? Cadê minhas informações da viagem? Entendeu o que eu quero dizer? Então, além disso tudo Para mim, esse vídeo O mais importante é você fazer como eu fiz Eu espero que se você estiver nessa situação A única forma da plataforma abrir o olho Porque a gente está fazendo é Mandar mensagem Falar assim Uber, cadê as minhas informações? Já deu erro Eu quero saber as minhas informações A nossa voz tem que ser ativa Nós temos que reclamar E temos que falar Se você está nessa situação Manda mensagem para o aplicativo Porque isso é fase de teste Falando Eu quero saber quanto que eu ganhei por quilômetro Eu quero conferir quanto que eu ganhei por tempo Eu quero conferir tudo Beleza? E deixando claro que esses valores negativos Resposta da Uber Não significa que você ficou no prejuízo Significa que é um erro do aplicativo Ele está em fase de teste Está em mudança E que ele está para ser corrigido Eu espero que seja verdade A verdade pelo que eu conferi ali Realmente parece que os motoristas receberam O que era correto Mas nos assusta valor negativo Beleza? E eu estou carecão, bonito Escreva aqui nos comentários O que você achou do meu cabelo E se você gostou desse vídeo Não esqueça de deixar seu like Se inscrever no canal Beleza? Abração É nóis Eu vou assistir